Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Brasprez, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E etanol, o combustível completão. E até um minuto para o rodízio de placas 3 e 4 do Centro Expandido, que vai até as 10 horas. É, e o sol se está amando pela cidade. Até depois da manhã, a TNT devem divulgar, porque nós preparamos, visando a depancada. Não é um histórico de depancada, muito grande, não. Não, de qualquer forma, até hoje da manhã, a TNT deve divulgar de cima, que também não vai com nada, extraordinário, não. A não ser o monitoramento das saídas do policial. Mas até lá tem um chão que está acontecendo. E um chão que está mais se congestionando aqui na região do aeroporto, especialmente pela Avenida Washington Luís. O Santos Sáfra informa a hora certa. E de sinal vai marcar sete horas, hora de primeira hora. O Santos Sáfra, tradição sem irmã. Atenção, editoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, Jornal Primeira Hora. Atenção, editoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Vou descendo aqui o Morro São Bento, direcionado a São Vicente. Aí vamos fazer um turismo aqui pela Morro São Bento, Vila Progresso. E Caneleira, indo por dentro até chegar no centro de São Vicente. 31 de março do ano 2015. Lá vamos nós. Aqui nesse trajeto tem linha de ônibus, lotações, ônibus escolares. Bom, a vida é normal, né? Aqui o Morro São Bento é o maior morro de Santos. Já é Vila Progresso, aqui o colégio à minha esquerda é o Santa Terezinha. E o dia hoje tá assim, né? Sol e tudo, mas parece que vai chover. Vamos embora. Subindo aqui à minha direita, aqui já é a Vila Progresso. Bom, aqui já é a Vila Progresso, né? Então, o morro é muito grande. Para quem não conhece ainda, aqui a... A área, né? Mais afastada das praias. Embora aqui, ó. Já o fundo aí. A minha frente. Já dá pra visualizar lá já as praias do Guarujá. Assim, no morro no caso, né? A praia, infelizmente, não dá pra ver daqui, não. Só no ponto mais acima do morro. Alta performance pra valer. E o único forçador azul na carta. As revisões e reduções particularmente reportagem em Bandeirantes. Parabéns e três minutos agora com o repórter William Cunha. Vamos embora. O repórter William Cunha está reformando aqui a... O caminho, a estrada, né? O repórter William Cunha, que opera também a Lan, cancelaram mais de vinte voos entre as nove e meia da noite de ontem e as dez da noite de hoje. O motivo é uma greve geral. Está acontecendo na Argentina. A paralisação de vinte e quatro horas afeta principalmente os serviços de transporte, mazes, colas, bancos e hospitais. Passando aqui pelo bairro da Nova Sintra. Aqui é o conjunto habitacional. O pessoal que morava na moa quando pegou fogo nos barracos. Vieram pra cá. Aqui é a minha esquerda, a policlínica da Nova Sintra. E vamos embora. Lotação aí à meia esquerda. Fazer aí a linha pra cidade. Esse ônibus aqui faz a linha do cais. Que trabalha na área portuária. Ali à minha frente temos a igreja da Nova Sintra. E aqui. Passando aqui pela rua por quatro dias. Daqui a pouco chegando aí no... Na descida da Canelê. Todos os voos cancelados. Todos. E várias companhias. Pra os dois aeroportos. Nem pra um nem outro. Tentamos... Inclusive o nosso voo era oito da manhã. Chegamos às três pra tentar remanejar. E nem assim deu certo. Já o colega dele em casa. Pra não perder o jogo. Pode pegar o avião pra Montevideo, Uruguai. E ir lá. Tentar chegar de barco na Argentina. Eu tava tentando ir ver o jogo de São Paulo. Como é que você vai fazer pra chegar na Argentina? Tô pensando pra Montevideo. Mais um conjunto residencial aqui à minha direita. Vamos aqui ainda na Nova Sintra. Esse carro aqui, pessoal. É o carro que eu pretendo ir pra Bahia agora no final de junho. No começo de julho. Não tem a data ainda certa. Por causa do decorrer das aulas da criançada, né? Mas é o carro com quem eu pretendo fazer minha viagem. Já trabalhei um bocado nesse carro. Vem com parte de mecânica. Porque por ser um carro antigo. Então, muitas coisas pra serem feitas. Aqui, ó. O pessoal pode... Pode ver que não tem nenhum carro subindo. Porque a Defesa Civil embargou. Para que fizessem obras de contenções. A minha esquerda aqui, ó. Deu uma chuva muito forte. E veio a desmoronar aí. Colocando em perigo aí a... O caminho dos pedestres. E também dos carros que passavam subindo o morro. Então, só desce. Mais ou menos aí uns 20 dias. Foi o prazo que deram pra fazer essa recuperação. Sites e notícias são por familiares. Então, vamos embora. E só desce. Quem vai subir... Quem quer cortar o caminho pelo morro. Saindo até as praias. Ou mesmo a cidade. É obrigado agora a passar lá pela Nossa Senhora de Fátima. A Martins Fontes. Pegando aquele trecho complicado. Que o trânsito de manhã por lá não é fácil. E aqui é uma... Uma rota alternativa. Que corta aí os... O caminho. Quem sai de São Vicente. Ou mesmo aqui da zona noroeste. Direção aí ao centro da cidade. Até mesmo as praias. Aqui à minha direita, pessoal. É o campo do Jabaquara. Mais conhecido aí como Jabuco. Aqui já é o bairro da Caneleira. E aqui à minha esquerda é o bairro da Vila São Jorge. Já começando. Se você quer desenvolver o seu negócio, acesse claro.com.br Barra Empresas ou ligue 1052. E a gente uma visita. Sete horas e sete minutos. O ministro da Fazenda diz que todos terão de se esforçar para que as contas se... Eu fiz uma adaptação aqui no carro, no painel. Joaquim Levy participou de um almoço de bate com a empresa. Acoprei uma câmera, uma filmadora. Essa de... Não é automotiva. Esse é o caso que a gente faz as filmagens... Externa, né? Você carrega para fazer as filmagens. É uma Sony. E aí eu adaptei aqui. E agora eu estou fazendo um teste para ver se não vai... Tremer muito. Se vai ter algum problema. Se caso ela... Atender a minha necessidade. E não... Não fica ruim. Estarei... Fazendo a filmagem. Com ela para a Bahia. A bateria tem autonomia para 6 horas. Então... Viajando 12 horas no dia. Na pousada que eu dormi. Eu coloco as baterias para carregar novamente. E aí então dá para acabar de chegar até o final. Não que eu vou gravar a viagem toda. E sim... Nos locais mais... Que mais as pessoas se perdem, né? Como eu já me perdi. Mas graças aí ao pessoal do Brog. É nós na BR. O nosso amigo Xande lá. Os vídeos deles. E os demais colegas. Tantos outros, né? A gente vai aprendendo... Os caminhos. Facilitando a nossa vida. Quando a gente vai... Ao Nordeste. Então isso é maravilhoso. Quero só parabenizar a todos aí do... Do canal. Também do Brog, né? Nós na BR. Bom pessoal... No entanto, sobre um eventual afastamento do tesoureiro da legenda citado no escândalo da Petrobras, não é conselho. Aqui o que separa São Vicente de Santos, essa... Essa via aqui, ó. Defendeu nesta segunda-feira o afastamento do tesoureiro do Petrobras. Então, da metade da faixa para lá, já é São Vicente. E da metade da faixa para cá, Cidade de Santos. Beleza? Então vambora. Aqui já é São Vicente. Governado aí pela Prefeitura de São Vicente. Na reunião entre lideranças do PT e o ex-presidente Lula, as direções da Lucha e Catarinense da Silva apresentaram um pedido em favor do afastamento dos cidadãos das investigações. O entendimento... É muito lixo, né? No caso, é muito lixo de homogado. No caso, não é mesmo. No caso, só será analisada se alguém apresentar uma requisição formal na reunião do Diretor Nacional nos dias 16 e 17 de abril. Ele está sendo investigado há um ano. Já teve o sigilo fiscal bancário e telefone quebrado. Já detorna a Polícia Federal. Não está preso. Ele é acusado. Quem é acusado não necessariamente é culpado. Nesta segunda, o PT divulgou um manifesto em que aquilo está sob forte ataque. No documento, os dirigentes da SIGA se queixam de que querem fazer para o PT o modo expiatório da corrupção nacional. Porém, o partido admite que se distanciou dos movimentos sociais e das massas e se dedicou mais à política apenas em períodos eleitorais. Aqui quando chove, que a maré enche, esse canal aqui transborda. Aí só carro com caminhões, carro mais alto é que consegue passar por aqui. Aqui é um triste que bastou chover para poder alagar tudo. que visem apoio a bandeiras como a reforma política e a tributária. Para Rui Falcão, as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo só serão implantadas caso haja... O que é que as escadas estão tudo na elevação aqui, ó. Opa! Bati na câmera aqui, né? Tirando do foco. Eu acabei não falando o tipo de carro, não fazer a filmagem do carro. Essa aqui é uma D20, tá gente? Cabine dupla. É uma D20, cabine dupla. Interculada, turbinada. Quer dizer, não é como a dobrou que eu tinha, que pisava fundo. Vamos ver agora na estrada, né? Vou demorar um pouquinho mais para chegar, mas o importante é chegar e chegar bem. Segurando o valor do dólar, que está com preços imbatíveis em toda a linha de aparelhos importados e racionais. Mas corre, que são os últimos dias. Dólar mais barato na STR, os menores preços do mercado. Aproveite, STLA.com.br ou 01053636. Vou entrar aqui na Avenida Prefeito... Serviço Bandeirantes, trânsito. José Monteiro, né? A minha esquerda já é o Morro do Buturuá. Um pouco mais para lá, já é onde o pessoal faz os voos de Alza Delta, lá no Morro do Zé Menino. Onde está a minha esquerda. Siga de frente aqui, ó. Vou sair lá na praia. Mas eu vou entrar aqui por dentro. Vou passar aqui no centro de São Vicente. Para chegar no meu destino. Lá no farol à esquerda, eu vou entrar ali na... Na Avenida Antônio Emeirique. Chegando aí ao centro de São Vicente. Foi, 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 foi ele. O crack da camisa da... Silvio Luiz no cinema. Foi, 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 foi ele. O assassino da camisa preta. Silvio Luiz em casa. Foi, 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 foi ele. O crack da vizinha. Ô Silvio, vamos inovar dessa vez? A Monto tem uma linha completa de produtos para você ter mais facilidade e praticidade na sua obra. Por isso é a marca de inovação. A Monto, a Monto. Rede Bandeirante. Rede Bandeirante. Rede Bandeirantes de Rádio. O Senado pode aprovar hoje a proposta que obriga a redução nos juros das dívidas de estados e municípios. Por isso o governo corre contra o tempo para negociar e evitar perdas que chegariam a 3 bilhões de reais. O Brasil informa o repórter Vitor Boiadiano. O ministro da Fazenda começou nesta segunda-feira o trabalho para convencer o Senado da necessidade do governo federal em evitar aumento de gastos. São Vicente, da célula máquina, da nacionalidade do Brasil, né? São Vicente, primeiro do Brasil. O senador Romero Jucado, PMDB, disse que o ministro pretende apresentar aos senadores uma alternativa... Avenida Antônio Emeirique. O projeto que muda a cobrança das dívidas de estados e municípios. Ele está construindo individualmente o governo do Confeito do Rio, um acordo que levaria ao pagamento da parcela cheia até o final do ano. E no final do ano haveria uma devolução do parque do governo federal. O projeto que muda o indexador das dívidas está com urgência e depende de acordo de líderes para não ser colocado em votação nesta terça-feira. No encontro nesta segunda-feira, o presidente do Senado, William Caleiros, propôs a retomada da discussão do projeto de autonomia do Banco Central. Eu disse ao ministro Levy que nós estamos preocupados com a qualidade do ajuste. Não é apenas com o quanto significará o ajuste. Eu sugeri para o ministro algumas medidas, inclusive a independência do Banco Central. A independência formada pelo Banco Central, o mandato de coincidentes do mandato da Presidente da República e a independência formal. Que já é o centro de São Vicente. Renan Calheiros já havia defendido a proposta há dois anos, mas abandonou... Praça do Correio. A minha esquerda está o Correio aqui. A expansão do produto interno bruto em 2014 reflete a perda de capacidade do governo para administrar. Mas as coisas estão mudando. O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, colunista da Rádio Bandeirantes, vê no ajuste fiscal a passagem para a volta ao crescimento. Na opinião dele, as medidas do pacote indicam que houve uma mudança radical na política econômica. Seguindo em frente aqui, vai sair nas praias, na Praia da Biquinha, com os joguinhos e assim vai. A Marquinha Afonso cruzando aqui a João Ramalho, aqui a minha esquerda. Se eu filmar aqui é o shopping, né? O shopping não é o... Como funciona a economia. Delfim Neto diz que é positiva a iniciativa do ministro da Fazenda. Pessoal, aqui, olha. Devia de conversar com os barraquinhos camelôs. Para acelerar a aprovação. Tudo mais de conta aí. Lívia Nacional, direto de Paris, Milton Braith. Os especialistas que trabalham na identificação dos rastros portais do E-Bans A320, que caiu nos óbvios. Espero que essa filmagem fique boa. Espero que essa câmera aqui atenda. A minha necessidade é que eu não... Deixar para comprar uma câmera boa só na próxima viagem para a Bahia. No caso aí, em dezembro, né? Estarei indo agora em junho, julho. E... Dezembro, se Deus quiser. O centro localizado, os arredores de Paris estão encarregados em realizar as anaves e as anotas recolhidas. Aqui é a área comercial de São Vicente. Vou entrar aqui na rua Padre Anchieta. Contornar ali embaixo, onde tem a linha amarela. E... Chegar ao meu destino, que é ali na rua Tbilissá. Cidadezinha gostosa aqui, viu? Aqui... São Vicente, aqui, no caso. As coisas são mais baratas aqui no comércio, porque... O imposto aqui, imposto pela prefeitura, é bem mais barato que Santos. Aqui tem coisas que Santos não tem. Por exemplo, sorvete de açaí. Santos não tem. Aqui tem. Acidente. A estimativa... Eu gosto muito aqui de São Vicente. Cruzando aqui no farol, é a Presidente Wilson. Que passa lá pela praia e vem aqui para o trecho do centro da cidade. O que está levando a tragédia a promoveram 150 pessoas, trabalha com a hipótese de que Andréas Luditz jogou o avião Rosas Montanhas desesperado perante a possibilidade de perder a sua licença de piloto devido a seus problemas médicos. O jornal Bifter informa que o copiloto esteve em pelo menos três ocasiões na clínica Universidade de Kusetor, entre Tenerino e Março deste ano. Além disso, o jornal alemão afirma que Luditz estava sendo tratado por um possível deslocamento da retina. Ele deveria passar pelo exame médico para renovar a sua licença de voo no... Avenida Presidente Wilson cruzando aqui, ó. Vou entrar aqui à direita. ...estágio de temperatura na marca dos 12 graus. ...e cidade também é conteúdo. Aqui, pessoal, já está aí, ó. Pronto as estações do VLT, né? Na área de São Vicente, praticamente tudo pronto. Só em Santos é que está tudo parado. Vou entrar aqui à direita, rua Tiberiçã. Chegando, sim, ao meu destino. ...de coleta e entrega de encomendas com mais de 500 lojas no Brasil. ...a gente logo é pra já. Publicidade e informação. Sete horas e vinte minutos. O presidente da Construtura, Camargo Correia, deixa a carceragem da Polícia Federal em Curitiba usando uma tornozeleira eletrônica. Caldo Avancini fez um acordo de delação premiada com a Justiça e vai aguardar o fim do processo em prisão domiciliar. ...ele será constantemente monitorado por agentes federais. Quando precisar sair de casa, Avancini deverá informar na Justiça com antecedência. O advogado Marlon Arnsky defende o empresário e informa que o cliente... ...alchucka a Justiça com antecedência.